Ele não tem culpa. Ele não deve nada. Ele é uma planta. Tão frágil mal cuidada. Sua cabeça está a prêmio. Anjo do mal. Anjo pequeno. Bandido com razão. Ele não tem culpa. Ele só quer a vida. Ele é a vergonha da pátria esquecida. Tem que roubar. Tem que ser homem. Sobreviver. Matar a fome. Salvar seu coração. Menino de rua. Eu te conheço. Dignidade não tem preço. Menino de rua quer ser gente. Menino pobre. Tão carente. Pede uma chance pra viver. Menino de rua. Eu te conheço. Dignidade não tem preço. Menino manchete de jornal. Neste país de carnaval. Não tem comida pra você. Menino de rua. Eu te conheço. Dignidade não tem preço. Menino de rua quer ser gente. Menino pobre. Tão carente. Pede uma chance pra viver. Menino de rua. Eu te conheço. Dignidade não tem preço. Menino manchete de jornal. Neste país de carnaval. Não tem comida pra você. Neste país de carnaval. Não tem comida pra você. Neste país de carnaval. Falta comida pra você.